de carnaval, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam em casa, essa live é a live de bate-papo que eu iria fazer ontem, mas resolvi fazer hoje, trazer esse assunto hoje pra vocês, que hoje é um dia mais tranquilo dentro das minhas programações, quem for chegando vai deixando o like, nós vamos experimentar alguns perfumes da Avon que chegaram pra mim, na capa eu até coloquei musk, eu tô com alguns perfumes da linha musk pra experimentar, mas eles são tantos, basicamente todos os musk que existem disponíveis hoje pra você comprar, que eu acho que vou fazer uma outra live só pra experimentar os musk, tá, com uma exceção, com uma exceção que é por onde eu vou começar, tá, mas deixa eu já mostrar aqui pra vocês os perfumes, se não vocês já irem comentando qual que vocês querem que eu fale primeiro, esse daqui é um Del Parfum Life Color, se eu não me engano esse perfume foi criado pelo Kenzo, o perfumista lá da Kenzo, X-Series Surf é um perfume mais raro, descontinuado, que tem também exclusivo em blue, temos também exclusivo em reserve, Avon Free, e uma coisa que eu tenho muita curiosidade de conhecer é essas colônias aqui que são mais desodorantes, tá, eu tenho, tem esse, tem essa versão aqui e tem essa versão aqui, bom, mas antes de começar, regras do nosso bate-papo, não flode, não flode, flodar pra quem não sabe é repetir a mesma pergunta 500 vezes, eu vou tentar responder todo mundo, tá, se você ver que sua pergunta passou, aí você pergunta de novo, mas se flodar vai tomar um ban aí no bagulho, tá, que é um pouco irritante esse negócio de flodar, escrever a mesma pergunta 500 vezes, e obviamente é importante também, vou divulgar ao longo da live pra vocês no começo, meio e fim, porque muita gente entra depois, os cupons do nosso espaço Avon, tá, pra quem não sabe, o nosso espaço Avon, vou falar aqui pra vocês qual que é o endereço, onde vocês podem comprar alguns desses perfumes, é fragrancexpress.loja.avon, .com.br, tá, e os cupons que estão disponíveis nesse exato momento desse período, vou falar pra vocês todos quais são, Conecta BBB, tá, cupom válido toda terça-feira a partir das 22 até, ou seja, o horário deve ser ao vivo do BBB, né, compras acima de R$69,00, não entendi muito bem aqui, frete grátis, de frete grátis, tem o Conecta 25, que vai dar 25% desconto se você não compra comigo a mais de 120 dias, tem o Conecta 20 se você não compra a 90 dias, tem o Conecta 15 se você não compra a 60 dias, e tem o BV15 Conecta, se você nunca comprou na minha loja, você pode usar o BV15 Conecta, 15% desconto, tá, falando em cupom de desconto, o cupom laranjeira ainda tem 15, tá, ontem eu lancei 25, agora tem 15, aliás, eu quero saber o seguinte, vocês estão gostando aí desse formato que eu lancei agora, esse formato de shorts do YouTube, que aparece naquela prateleirinha de vídeos diferentes aí, vídeos de até um minuto, porque é um tipo de conteúdo mais compacto, né, que dá pra produzir muito mais fácil e trazer vídeo quase todo dia, então eu pretendo trazer isso sempre pra ver se isso vai trazer uma visibilidade nova pro canal, tá, vamos ver o que a galera tá falando aqui, bom, Rudinei tá perguntando se tem algum amadeirado, eu imagino que os perfumes da linha exclusiva sejam amadeirados, tá, mas eu não sei. Dr. Max, boa noite, Dr. Max faz parte da nossa diretoria, do nosso clube de membros, se você gosta do nosso canal, lembre-se que o nosso clube de membros tem vários privilégios, além de ter um grupo de Telegram, além de ter acesso, quando eu consigo programar as resenhas com mais, com mais, é, com mais calma, é, o acesso antecipado pras resenhas e descontos exclusivos pra, principalmente pra Natura agora, tá, pra quem é membro do canal tem desconto de 25% o ano inteiro, gera o cupom na hora pro pessoal, né, isso a partir do segundo nível, que é o Pessoa Perfumada, né, enfim, se você gosta do nosso trabalho, torne-se membro, ajude a produção do conteúdo do canal. Bruno Assis, fala do Exclusive Reserve, tá aqui, vamos falar dele, você pediu, já vou deixar ele separadinho aqui, que vai ser o segundo que eu vou falar. César, boa noite, muito curioso com esses perfumes, ótima ideia, bom gente, hoje eu vou fazer o Davon, amanhã, porque, pô, carnaval nós estamos tudo confinado, né, pandemia não tem carnaval, então eu posso fazer hoje, posso fazer amanhã, posso fazer segunda, se os vídeos tiverem, tiverem audiência, vocês gostarem dessas, dessas lives de uma hora e meia, dá pra gente fazer de hoje até terça-feira, tá, tranquilo, tranquilamente, eu já tenho programado pra amanhã, mas posso armar um tema pra segunda e pra terça, pra gente bater um papo e testar mais perfumes. Tem um monte de perfume importado aqui que eu ainda não abri, que eu posso experimentar, tá, e tem os musk, tem os seis perfumes da linha musk aqui pra experimentar também. Aí, ó, o pessoal falou que tá gostando dos shorts, o Haroldo tá perguntando se o cupom laranjeira serve pra outras águas, o cupom laranjeira serve pra qualquer produto da Avon, tá, não é só pro água, água de laranjeira que eu falei, não, água de laranjeira não, né, natura águas flor de laranjeira, gente, ele tá por aqui, tá aqui, eu fiz ele ontem na live, gostei pra caramba pra ficar em casa, muito bom mesmo, enfim, é o shorts que saiu hoje, depois vocês dão uma olhada. Enfim, vamos abrir com uma curiosidade que eu tinha, talvez seja a curiosidade de vocês também que naveguem pelas lojas da Avon, que é o seguinte, musk, tem o musk e tem o musk mais, esse aqui é classificado como delcolônia e esse aqui também, mas esse daqui eu suspeito que ele seja mais uma coisa, tá dizendo aqui, ó, colônia desodorante, eu suspeito que esse aqui seja uma água de colônia mesmo, mas pra você usar como um body splash, tá, porque ele é um pouquinho mais barato, eu imaginei até que o frasco fosse de plástico, mas não é vidro, tá, então eu tô com os dois aqui pra ver se eu consigo testar alguma coisa. Não vou ter muita pele pra testar porque eu estou testando ainda, né, eu tenho uns três dias que eu tô testando aí o Ride a Tiger da Valentina Viegas pra eu trazer pra vocês na semana que vem a resenha, primeiro perfume autoral da Valentina Viegas. Mas vamos lá, musk marine, até agora de todos que eu conheci meu favorito, adoro, menta e lavanda, muito gostosinho, bem aromático, perfume bem fresco, né, e tem isso aqui, qual é a diferença? Vamos descobrir, não sei se vou conseguir descobrir questão de, ó, ah tá, entendi aqui, ó, pra começar não tem borrifador, não tem borrifador, isso aqui vai ter que ser no artesanal, vou até tirar o relógio aqui. Vamos ver se pelo menos eu não cheiro, né, onde é que eu vou poder passar esse negócio? Vou passar aqui no cantinho do braço que eu não passei perfume. Ah, o cheiro é mais fraco, né, não é tão intenso não. Eu acho que esse aqui vai servir mais como um body splash mesmo. É o mesmo tipo de cheiro, com certeza, mas ele é mais, ele é menos intenso, com certeza é menos intenso. É bom também, não é ruim não, mas assim, eu acho complicado julgar os perfumes desse jeito, passando na pele, entendeu? Eu gosto do spray. Gostosinho, isso aqui costuma custar, sei lá, 16, 20 reais, é muito barato, é aquele negócio pra pós-banho mesmo. Mas assim, esse aqui já é tão barato, que eu não sei qual o sentido de você comprar o mais barato ainda, quer ver? Ó, vamos ver os preços dele aqui, quanto é que tá nesse ciclo. Musk Marine. Ó, o Musk Marine Colônia Desodorante 90ml, ele custa 18 reais o preço de tabela. 18 reais o preço de tabela. Esse aqui é 40, né? É o dobro. É, pra algumas pessoas pode ser que faça essa diferença, né? Mas enfim, é muito baratinho. Muito baratinho. Então você vai esperar, não dá pra esperar muita coisa, né? Enfim, eu não vejo porquê. Mas pode ser que alguém que queira muito economizar, enfim. Tem ele também. Proposta é isso, é de usar o Body Splash. Vou guardar ele aqui na caixinha. Conte aí você, se você usa esse, esse aqui, esses splashes da linha Musk. Por 12 reais eu acho difícil fazer qualquer tipo, 12 não, 18. Eu acho difícil fazer qualquer tipo de julgamento, cara. Se ele durar meia hora. Ai, ai. Vamos ver mais o que a galera tá falando. Aqui, ó. O Tiago tá dizendo que ele é apaixonado pela perfumaria Granado Febo e tem vários. Eu adoraria ver mais vídeos sobre as fragrâncias. Então. Meu telefone não tá carregando. Peraí. Ah, soltou aqui. Não posso ficar sem bateria durante a live, né? Mas então, o que que acontece? Cara, eu tenho alguns perfumes da Granado aqui. De vez em quando eu compro. Por exemplo. Eu já falei desses aqui, ó. Já falei desses aqui. Esses aqui. Eu ainda nem abri, pra você ter ideia. Biblioteca Ofrativa da Febo. Tem muita coisa da Febo Granado, sim. Só que... O que que acontece? Cara, a Granado é uma empresa que não dá moral nenhuma pra gente, entendeu? Eu já tentei falar com os caras. Já fiz vídeo dos caras. Tem um contato do marketing, de gente de marketing dos caras. E os caras ignoram a gente. E quando a empresa não te dá uma moral nenhuma, a gente desanima de fazer vídeo, né? Pô, cara. O vídeo mais visto do meu canal é o vídeo da Granado, que eu fiz das colônias da Febo. Lá atrás, por alguma coisa inexplicável que eu não sei dizer, é o vídeo bater 80 mil visualizações. Ele só perdeu pro vídeo do Malbec Veste também, que eu acertei uma loteria lá inexplicável e meu vídeo bombou. Mas, assim, o mais assistido e o que mais me trouxe inscritos foi o vídeo dessas colônias da Granado, tá? Aí depois eu fiz um vídeo de visita à loja da Febo, que deu um trabalhão. Fiz um vídeo de visita à loja da Granado, que deu um trabalhão. Então, eu já fiz vídeo falando de colônias da Granado e deu um trabalhão. Mas, cara, nunca deram moral. Então, desanima, entendeu? Desanima. A gente gosta de ver contrapartida. Enquanto empresas aí como Boticário e Natura, que são bem maiores, começam a observar e prestigiar a gente, né? Dentro do nosso modelo de negócio, a Granado não tá nem aí. Então, desanima de fazer vídeo deles. Aqui, o Marcos Paulo tá dizendo que o que eu passei agora é o modelo antigo. Cara, modelo antigo, mas... Ah, tá. Entendi. É porque tem um frasquinho novo, né? Acho que eu entendi o que você quis dizer. Não é mais esse modelo. Eu comprei no Mercado Livre. Eu comprei no Mercado Livre. Mas tem esse outro aqui, ó. Colônia Musk Marini, que é mais ou menos nesse esquema aqui. É um frasco redondinho, eu não sei. Mas, enfim. Não muda o fato de que são dois produtos diferentes. Ebert tá na área também. Ebert também já é chegado faz tempo. Dioclésio, membro da nossa diretoria. Um salve pro Dioclésio. Matheus Moura tá dizendo que o problema da Granado é o preço. Cara, eu não sei nem se o problema da Granado é o preço. O problema é o seguinte. A Granado faz fragrâncias de muita qualidade. Muita qualidade mesmo. São produtos muito bons. E eles têm um preço de acordo com aquilo que é cobrado. Só que a gente, na nossa bolha aqui, no nosso pequeno universo da perfumaria, a gente acredita, criou-se essa coisa do perfume que tem que fixar e projetar horrores. Que é um saco, entendeu? Tipo assim, se o perfume não fixar mais de oito horas, ele não presta. E os perfumes da Granado não são perfumes com essa proposta de serem bombásticos e fixarem horrores. Então as pessoas acabam achando que o custo-benefício dele não é tão bom. Apesar da qualidade ser absurdamente grande, tá? Dioclésio também tá dizendo que o shorts é muito bom. Alfredo Xavier, Body Splash, Musk Marini. Não é água de chuchu, não. Você vai se surpreender com ele. Vamos ver, né? Quem sabe eu faça um shorts aí falando dele muito em breve. Opa, mais super chat. Super chat, deixa a gente que tá aqui nesse sábado chuvoso muito alegre, né? Aí, Carlos Sérgio, muito obrigado pelo super chat, tá? Grande abraço. Quando puder falar um pouco do Black Essential Dark, Davon. Cara, já que você mandou um super chat, Black Essential Dark, eu falei dele na live, mas como você mandou um super chat, deixa eu ver se eu consigo achar ele fácil aqui, tá? 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 Aqui, achei. Vou até experimentar ele de novo. Quem prestigia nós, a gente prestigia também, né? Então, se vocês quiserem que eu experimente alguma coisa que está fora do roteiro, super chat é muito bem-vindo. Mas não a gente manda super chat de 50 centavos também não, tá? Ó, Black Essential Dark. Vamos ver o que ele fala aqui. Nada. Nada, não fala nada. Eu acho que foi um perfume que eu não curti muito, tá? Foi um dos perfumes que eu não curti muito quando eu experimentei. Vamos ver aqui. Acho que esse é o mais novo, é o lançamento, né? Cara, esse perfume é muito exótico. Ele é um exótico. Nossa, ele tem uma nota que parece um conhaque. Amadeirado com conhaque. Ó, detalhe, tá? Estou borrifando na caixa. Quando a gente borrifa na caixa, você já sabe. Não é na pele. Mas ele tem um acorde... Agora eu estou gostando desse perfume, cara. É, está na hora de eu fazer um especial da linha Essential. Eu comprei os perfumes... Os primeiros perfumes que eu comprei da Avon foram da linha Essential. Black Essential. E até hoje não... Não foi. Caraca. Do que eu borrifei aqui na caixa, eu gostei, tá? Achei interessante. Tenho que botar na lista para fazer a resenha dele. Caraca. Que perfume que ele me lembra? Ele está me lembrando algum perfume que eu conheço. Deixa eu ver se eu pego alguma referência. Black Essential. Dark. Vamos ver aqui. Fragrante, cara. Black Essential Dark. É, como esse perfume é lançamento, acho que vale fazer uma resenhazinha dele. Vamos lá. Cosmos. Nunca ouviu falar dessa nota. Couro, rosso, pimenta e vetiver. Não tem nota de conhaque. Cara, muito bom. Vocês viram como é que são as coisas, né? Já tinha usado e não tinha me impressionado. Agora ele me impressionou. Chamou a minha atenção aí. Está no radar. Vamos lá, galera. Esse frasco de vidro do Musk Marini ainda vende sim. Veja na revista. É, está no... Esse frasco do Musk aqui, ele está no... Quer dizer, eu não sei porque a foto daqui do aplicativo é lá, é só da frente, né? Pode ser que ele tenha mudado o formato, seja redondinho, sei lá. Tem revistas da Avonk também, mas está tudo na bagunça. Eu preciso organizar isso aqui tudo. Opa, recebemos outro super chat. Leonardo Grillo está perguntando se já foi o Musk mais Titânio. Leonardo, os perfumes da linha Musk, eu vou fazer uma nova live. Estou pensando aí. Vai depender da aprovação de vocês. Manifestem-se na segunda-feira. Eu estou com seis perfumes aqui, ó. Da linha Musk. Eu quero testar ao vivo. Tá? Vou até mostrar aqui também, ó. Musk mais Titânio. Aventura, que já foi descontinuado. Musk Vulcan, que é o xodózinho do meu canal aí. Gorducheira Retado. Se vocês não conhecem o canal dele, conheço. Musk Neo Evolution. Musk Fresh. E o Musk Storm. Então eu quero testar esses três. Mas não dá para, em uma live de uma hora e meia, eu testar tudo. Eu experimentar tudo, né? Porque já tem mais cinco perfumes aqui para experimentar. E o olfato vai cansando também. Então manifestem-se aí se vocês querem que eu faça essa live testando os perfumes da linha Musk na segunda. Aí, ó. Já tem dizendo que sim. Então vamos lá. Tinha um pedido aí. Avon Exclusive Reserve. Deixa eu colocar isso aqui na caixinha. Porque senão o espaço vai ficando complicado, né? Vamos lá. Vamos usar a faca, né? Para facilitar a nossa vida. Gente, quando vocês vão ver a quantidade de plástico que a gente joga fora, a conta de perfume, precisava realmente acabar esse lance do plástico na sacolinha, na caixinha, viu? Porque é brincadeira. Vamos lá. Avon Exclusive Reserve. Depois de um longo dia de trabalho, chega o momento de descobrir novas combinações de sua bebida favorita na mistura de ingredientes únicos que você encontrará o sabor da excelência. Bebida favorita. Não vou nem olhar as notas ainda, não. Deve ter uma nota de uísque aqui, né? Aquele belo frasco, apresentação da linha Exclusive. Muito bonito. Com um adesivozinho metalizado. Impressão muito boa. Tampinha metálica. Que legal. Bom, eu já testei os outros dois da linha Reserve e gostei muito. Já tem vídeo, já tem resenha aí no canal do que tem a nota de uísque, né? Aquele que é menorzinho. Muito bom. E o outro também, o Black, se eu não me engano, já testei e gostei bastante. Ele é um perfume amadeirado, com uma notinha de cor bem interessante também. Deve ter uma nota de noz moscada aqui, que tá bem... Tem um especiado, uma mistura de couro com especiado, tá me parecendo. É um perfume bem legal. Legal, gostei. Vamos ver o que nós temos de informações deles aqui. Avon Exclusive Reserve. E ele mudou de frasco, tá? Porque ele antes era nesse frasco aqui, ó. Não sei se vocês chegaram a ver. Se alguém tem aí. Esse frasco aqui. Mudou. O frasco foi modernizado. Bem mais bonito esse frasco novo, diga-se de passagem. Vamos ver. Notas. Cardamoma e pimenta. Eu falei que era nota de quê? Eu falei que era noz moscada. Cardamoma e pimenta. Gerânio, folhas verdes. Errei feio. Ih, errei tudo. Mas ele me trouxe essa coisa. Me lembrou uma nota de cola. Que é a noz moscada, né? Não me pareceu muito diferente do black, tá? Tem que ver se na evolução o que que se diferencia dele. Mas é um perfume interessante. Gostei também, tá? Não é o que chamou mais a minha atenção, mas é um perfume que eu achei legal. Vamos ver o que a galera está falando aí. O Caio Sérgio está dizendo que ele lembra alguns Malbecs por causa da nota de couro, eu acho. Hum. Você está falando do Black Essential Dark, né? Cara, não me lembrou nada da família Malbec, não. Malbec é uma coisa muito característica, né? Bom, quem chegou aí na área foi o Bebe Shop. Está dizendo boa noite, Alisson. Boa noite, Bebe Shop. Gente, deixem perguntas. Essa live é para a gente conversar. Se não tiver pergunta, a live acaba mais cedo, tá? Então, está ao critério de vocês, né? Deixem perguntas, deixem likes, deixem super chats. Digam aí, ó. Qual que vocês querem agora, ó. Avon Free foi descontinuado, Avon Exclusivo em Brewing, X-Series Surfing ou Life Color by KT. Esse aqui é raridade. Vou esperar alguém dizer aí qual que vocês querem ver primeiro, para a gente partir para o próximo. Ah, peraí. Acho que eu botei só principais mensagens, não são todas essas... Eita, caramba. Não, mas acho que agora está aparecendo todo mundo. Está aparecendo todo mundo, sim. Bom, vamos seguir. Aí, ó. Free, Avon Free. Foi exatamente o que eu peguei na mão. Esse daqui é um Del Parfum, tá? Ele não é mais vendido aqui. Foi descontinuado. Eu achei no Mercado Livre. Não é muito fácil de encontrar, não. O fato é, cada vez que eu mais experimento os perfumes da Avon, mais eu gosto, sabia? Todos os perfumes da minha exclusiva me agradaram bastante. Teve poucos perfumes que eu não gostei. Avon Free. Suas escolhas, suas regras. Avon Free cria a vida que você ama e a energia das notas de gengibre combinado com a sensualidade das folhas de violeta. O conforto do Musk revela uma fragrância inesquecível. gengibre musk folha de violeta. É um belo frasco, obviamente. Né? Ó, que bonitinho aqui. Bem invertido. Ele fica de cabeça para baixo, que é uma coisa muito rara de se ver na perfumaria. Eu acho bem legal. Vamos lá, né? Esse é um Del Parfum. Esperamos algo mais intenso. Será que vai ser mais intenso? Esse perfume aqui tem cara de um aromático bem na linha do Quasar, tá? Eu achei... Óbvio, não parece o Quasar, mas ele me lembrou a proposta do Quasar na hora. Uma espécie de aromático. Um aromático bem agradável. Quase indo ali para... Para... Para o lado do aquático. Tem uma lavanda bem legal aqui também, viu? Tem. Vamos ver mais informações desse perfume? Bem interessante. O que será que ele foi descontinuado, hein? Um avão free. Nem aparece aqui. Nem aparece aqui no fragrante. Tem o free for... Ah, eu devo ter que procurar free for him. Free for him. Sim, porque esse é o masculino, obviamente, né? Então vamos lá. Notas verdes, âmbar, ozônio, amascarado, especiado, tal, tal, tal. Gengibre, hortelã, folha de violeta, amber grease. Aquela coisa que vai mais para o lado do aquático, do marinho. Não tem lavanda. De onde vem o aromático daqui, não sei. Mas eu senti uma coisa meio aromática. Um perfume bem interessante, tá? Esse é o tipo de perfume que eu... Bom, tô falando só do acorde, né? Mas eu recomendaria comprar. Eu gosto. Muito por conta da hortelã. Mas é uma hortelã... Ah, tá, tá. Na verdade, essa hortelã mais escura com a folha de violeta não é bem o Quasar. Ele tá mais para o Dark Mint. Sabe o Botica 214 Dark Mint? Que na resenha que eu fiz eu falei que tem alma do Quasar. Aquele aromático, assim, mais intenso, mais dark, conforme o nome. É mais ou menos isso aqui. Ele vai na vibe do Dark Mint. Do Botica 214 Dark Mint. Bem interessante também. Ai, ai. Vamos conversar um pouquinho, né? Vamos lá. Gente, ó. Perguntas estão liberadas para qualquer assunto, tá? Qualquer assunto que vocês quiserem conversar. Tá liberado. O Isaac tá falando aqui se ele tem cheiro de clara de ovo. Cara, não senti nada de clara de ovo. Ele não é aquático. Ele tem um toque marinho de ambergris. É nota de ambergris. Que, na verdade, não deve ser ambergris. Deve ser algo sintético, tá? Falando de clara de ovo. Perfume que tem muito, muito cheiro de clara de ovo é esse aqui. Dependendo do humor dele. Dia sim, dia não. Busque Freeze tem clara de ovo, não tem. Ele é bom e não é. É o homem e odeio. É aquela namorada maluca. Que um dia te ama, outro dia te mete uma facada. Cuidado. Cuidado com mulheres malucas. Não recomendo. Tá? Enfim. Mas não. O que você perguntou, Alvon Free, não tem cheiro de clara de ovo. Ele não é aquático. Ele é mais marinho. Marinho. Tá? O Alfredo Xavier tá perguntando por que eu borrifo os perfumes no ar. Eu tô borrifando os perfumes no ar e borrifando os perfumes na caixa. Porque na minha pele já tem um outro perfume que eu tô testando. Que é o delicioso perfume Ride the Tiger da Valentino Viegas, tá? Tô testando ele e devo trazer a resenha essa semana. Mas, enfim. Por isso que eu não tô... Se eu botar na pele, vai misturar. E eu não vou conseguir ter uma percepção tão adequada. Melhor borrifar no ar e na caixa pra entender um pouquinho mais. Entendeu? Gostei mesmo desse Avon Free. Esse Avon Free é o tipo de perfume que eu usaria no dia a dia, tá? Pedro Lima. Boa noite, Alisson. Os vídeos sobre matérias-primas e perfumaria não deram muito certo. Cara, eles estão até com um desempenho razoável. O problema é o seguinte. Eu quero fazer esses vídeos agora em collabs com alguns colegas pelo qual eu tenho respeito e admiração. São cada vez mais raros aqui nesse meio, né? Por exemplo, o Adriano tá me enrolando um tempão pra gente fazer um vídeo de Ulde. Eu tenho poucos perfumes de Ulde. Os perfumes de Ulde que eu tenho são da Perfumaria Nacional. E o Adriano é um cara que já fez até um especial do assunto. Então, eu acho assim. É legal trazer ele pra fazer esse tipo de vídeo. Eu quero fazer um vídeo especial também com... Eu já fiz com o Rafael, né? Mas, assim. Eu quero chamar o Felipe Leal. Talvez chamar a Milu. Tem várias pessoas que mais tá... O negócio não tá andando. Esse negócio de collab tá complicado. Quero fazer uma collab de relógio com o Leandro do GMT-3. Trazer o assunto relógio pra cá. Mas ele ainda não me entregou o vídeo. Ele me entregou o roteiro do vídeo pra gente gravar. Então, é por isso que não andou mais, entendeu? Mas vai andar. Eu pretendo fazer mais sim. Mas eu quero fazer uma coisa com mais valor agregado do que simplesmente eu falar. Eu quero trazer outras pessoas pra falarem do assunto. Bebeshop tá perguntando... Você conhece os perfumes da marca Lomani e os perfumes de Opium Sport? Da Lomani não. De Opium Sport já falei em perfumes importados pro verão. Ted Lapp do Black Soul já tem resenha aqui. É... Pô, um monte de perfume aqui, cara. É muito perfume que você tá perguntando. Não. Alguns aqui eu não conheço. Esses que eu falei eu conheço. E os outros não. Tarros eu tenho. Mitology eu acho que eu tenho também. Animali eu quero muito trazer. Porque tem parceria com a importadora, né? Então eles devem mandar pra mim em algum momento. O Animali Gold que tá saindo me prometeram que vão mandar pra mim. Não chegou ainda, mas eu devo fazer resenha do Animali Gold. Carlos Eduardo. Comprou o Essencial Mirra. Quantas borrifadas você recomenda para esse perfume? Cara... Via de regra... É... Você tem que usar quantas borrifadas você... Você se sente confortável. E quantas borrifadas você não vai deixar as outras pessoas confortáveis. Então isso vai depender muito do clima. Do ambiente que você trabalha. Né? Por exemplo. É... O Essencial Mirra. Ele é um perfume que tem uma sensação de perfumação absurda. Difícil de encontrar igual na perfumaria nacional. E na importada também. Então assim. Se você der quatro borrifadas. Você vai se sentir perfumado por muito tempo. Sentir perfumado mesmo. Tá? Não é assim perfumado de você ter que cheirar a pele. Para sentir não. É sentir perfumado de você passar o dia inteiro. De vez em quando o perfume vem. Então assim. Quatro, cinco borrifadas é mais que o suficiente. Óbvio que se você for sair à noite. Coisa que você não deve fazer nesse momento. Né? É... Aí você carrega um pouquinho mais. Né? O Alexandre está perguntando qual Avon eu indicaria para o calor sinistro do Rio. Musk Marine é delicioso. Tá? É o Musk mais intenso e também é bom. Mas eu prefiro o Musk Marine. O Musk Marine para mim não tem nada igual. Não encontrei nada igual ainda. Não posso recomendar o Musk Freeze por conta desse problema do calone. Às vezes ele funciona para mim. Às vezes ele não funciona. Então... Cara. Isso aqui é maravilhoso. Tá? Vai de Musk Marine que é maravilhoso. Rude Ney Xavier está perguntando qual é o meu Malbec favorito. A resposta sobre o meu Malbec favorito está no top 5 dos perfumes da linha Malbec. Vou convidar você a assistir esse vídeo, deixar o seu like, compartilhar e comentar lá. Assisti porque eu vi você na live falando. Comenta lá e diz o que você achou. Tá? Mas já vou deixar esse jabá aí para você assistir o vídeo. Não vou contar aqui não para te deixar curioso. Elisa Maria Pan. A Elisa também está sempre na área. Grande beijo para a Elisa. Você já conheceu... Você já conhece o Essencial U de Vanilla? Se sim o que achou. Não. Sei que está para sair Essencial U de Vanilla e sei que está para sair Essencial U de Pimenta. Não cheguei nem perto deles ainda. Estou pleiteando junto às minhas colaboradoras da Natura. Que é a minha supervisora e a gerente regional. Estou pleiteando para me tornar influenciador da Natura. Assim como agora eu sou do Boticário. Vamos lembrar aqui para vocês. Vamos trabalhar cada vez mais. Para trazer essas marcas. Mas eu ainda não tive o acesso privilegiado a esses perfumes. Gostaria muito de ter. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso aí esse ano para trazer as coisas em primeira mão. Luiz Fortuna perguntando. Se eu já experimentei o Malbec Blu. O Blê. Malbec Blê. Eu não experimentei o Malbec Blê ainda. Estou doido para experimentar. Já pedi para o pessoal do projeto lá de influenciadores do Boticário mandar para mim o mais rápido possível. Mas considerando que hoje é dia 12. E ele vai ser lançado dia 8. Talvez ele não chegue tão rápido assim. Mas eu não quero experimentar ele por amostrinha. Eu não vou. Eu já fiz antes live de primeiras impressões por amostrinha. Mas cara. Não quero fazer com frasco mesmo. É um negócio bonito. Estou com a parceria com a empresa. Então receber aquele prestígio. Estou na expectativa de que eles mandem aquele kit bonitão. Com conceito. Às vezes até um mino. Sei lá. Enfim. Então vamos aguardar. Alfredo Xavier. Eu não tenho próximas com a nota de Calone. Eu acho que ele quis dizer problemas. Tenho várias para essa nota. É comum. Me deixa com o cheiro de claro de ovo ou água parada no poço. Bom. Que bom. Se você não tem problema com as notas de Calone. Vai tranquilo no Musky Freeze que você vai gostar. Ou pode ser o primeiro perfume que você tem esse tipo de problema. Alexandre de Sousa. Meu primeiro perfume foi a Avon Pro Sport. Isso há 20 anos atrás. Caraca. 20 anos atrás. Já faz tempo. Eu nunca nem ouviu falar desse perfume. Jorge chegou. Dando boa noite. Boa noite Jorge. Agnello. Não sei como começou essa mistura de perfumaria com relógios. Cara. Eu falo. Eu coleciono relógios muito antes de começar a falar de perfumes. Eu tenho até mais relógios que eu gostaria. E meu interesse é diminuir a minha coleção de relógios. Por que que tem gente que começou a falar de relógios de repente assim do nada? Eu não sei. E também não me interessa. Eu não quero nem mencionar porque. Deixa eu falar. Não vale a pena falar de certas pessoas. Isaac Damasceno está perguntando o que eu espero do Malbec Blé. Espero muita coisa do Malbec Blé. Já vi algumas resenhas de alguns colegas. Um canal novo aí que eu acho muito legal. Os caras do Perfumando a Dois. Que eles são lá de Curitiba. Então eles têm acesso ao Boscari Lab. Então eles têm acesso a desse espaço perfumes. É legal porque é uma dinâmica diferente. São duas pessoas falando de um perfume. Dois caras falando de um perfume. São duas opiniões diferentes no mesmo vídeo. E os caras eles sabem do que eles estão falando. E estão fazendo um trabalho muito legal. Recomendo aí que vocês conheçam o canal Perfumando a Dois. E eles já falaram do Malbec Blé. Pelo que eles falaram. Me deixou com boas expectativas. Mas já vi muita gente falando mal também. Mas é o tipo de perfume. Perfumes aromáticos. São perfumes que dificilmente eu não vou gostar. Tem que fazer alguma coisa muito errada. Para não gostar de perfume aromático. Aí. O Caio está dizendo. Vamos para o próximo perfume. Vamos. Mas ninguém falou. Eu estou esperando alguém dizer aí. Eu estou esperando alguém dizer o nome do próximo. Avon Exclusive X-Series e Life Color KT. Digam aí qual é o próximo. Com isso eu já adianto aqui. O Alfredo está perguntando se o Musk mais Titânio lembra o Lemale. Não abri ainda. Vou abrir na próxima live. Samuel Farias. Fala um pouco de contratipos inspirados. Que não sejam The Box Nuance e Tera Cosméticos. Que já estão batidos demais. Estou cansado de youtubers que falam das minhas empresas. Cara. Aqui os parceiros do canal agora são. Valentino Viegas. E Avelaneda. Então você vai ver muito dessas empresas aqui. Eu já tenho um vídeo aqui no canal. Já fiz da linha Caviar da Paris Elyse. E já fiz um vídeo dos perfumes da New Brand que eu tenho. Outras empresas assim. Tipo La Rive, Longcom. Cara. Eu não pretendo trazer. A não ser que algum parceiro me mande esses perfumes. Então assim. Perfumaria de contratipo. Minha política é ter dois parceiros. Porque eu não consigo dar conta de testar mais do que isso. Para entregar material de qualidade. Considerando que tem perfumaria nacional para falar. Que tem um monte de coisa. Então assim. Eu não quero ter cinco, dez parceiros de contratipo. E só ficar falando de contratipo aqui no canal. E essas coisas de que são empresas importadas. Cara. Se alguém me mandar eu falo. Pode ser que nos shorts aí. Mas eu não vou investir mais em vodka. Em Paris Elyse. Noncon. La Rive. Não vou. Tá. Para ser bem honesto com você. Eu estou querendo levar o canal para um outro caminho. Mas se aparecer parceria. A gente discute. A gente conversa aí para trazer sim. Tá. Mas eu estou muito focado em trazer mais perfumaria nacional importada de nicho. Do que falar tanto de contratipo. Para a gente não ficar um canal só de contratipo. O Daniel está perguntando. O segno tradicional ainda é melhor da Avon? Cara. Dos que eu conheço até agora é. Tá. Ainda tenho que testar e avaliar muita coisa para poder fazer um vídeo dos top 5 perfumes da Avon. Chegaremos lá. Mas que o segno é um perfume muito bom. O segno sucesso não. Fujam do segno sucesso. Tá. Não gostei. Bom. O Caio pediu aí o Life. Então vamos falar do Life. Esse Life eu preciso conferir certinho aqui. A história dele. Mas ele parece que foi uma collab. Que foi feita com o Kenzo. Sei lá o que. O fundador da perfumaria Kenzo. Tá. Vamos até dar uma olhada. Não. Vamos dar uma olhada não. Porque eu não quero ver as. Não quero ver as notas. Primeiro não. Esse perfume é raro. Tá. E ele também é eau de parfum. Eau de parfum. Vamos ver se falou alguma coisa. Uma parceria. Aqui ó. Tá escrito aqui. Uma parceria exclusiva da Avon com Kenzo Takada. Designer de moda e criador de fragrâncias de renome internacional. Trazendo a você aroma intenso de Avon Life Color. Uma mistura ousada do absoluto mate fresco. Magnolia Premium. E dos efeitos persistentes da rica vetiver que estimula os sentidos. Da rica vetiver. Bom. Feito pelo Kenzo. Aqui ó. Tem até a foto do Japa aqui ó. Não vai focar. Mas tá escrito aqui. Created by Kenzo International Fashion Designer Kenzo Takada. Kenzo Takada. Kenzo Takada. Belo frasco. Belíssimo frasco. Uma cor degradê verde. Tampinha cristal. Muito bonitinha. Muito legal. Esse perfume. Gostei da apresentação. Vamos ver se está a altura de Kenzo Takada. Vamos dar aquela borrifada. Aqui primeiro. É um perfume verde aromático. Me parece ter um toque meio almiscarado. Bom. Perfume bom. Mas não vi nada demais. Perfume muito bem feito. Parece ter uma qualidade de notas mais natural. Não parece ser um perfume tão sintético. Bem construído. Mas eu não achei nada sensacional. Vamos ver o que a gente encontra mais de informação dele aqui. Lembrando. Não achei nada sensacional. Numa primeira impressão. Mas provavelmente a gente vai encontrar. Ao explorar a fragrância com mais calma. A gente encontra mais. Vamos ver aqui. Life Color. Life Color. By Kenzo Takada. Gente. E isso acontece muito. Muito. Nas primeiras impressões o perfume parece ser algo fantástico. E a hora que você experimenta é aquela decepção. Ou o contrário. Você tem aquela primeira impressão e você fala. Nossa. Esse perfume não dá nada. E quando você usa. Você apaixona por ele. Aconteceu com o que eu fiz agora. Do Eudoro H. Energy. Que eu adorei nas primeiras impressões. E ele realmente é um perfume muito gostoso. Mas teve uma performance pífia. O Homem Inverse. Eu falei na live. Gente. Pode ter que ter muitas expectativas aí para o Homem Inverse. Depois que eu testei. E vi que o perfume era. Fraquinho também. Então muitos perfumes já aconteceram isso. Perfumes que. Um exemplo inverso. O perfume da. O contratipo do Calão. Royal For Glory. Da Valentino Viegas. No vídeo de primeiras impressões. Eu falei. Cara. Esse perfume não vai dar certo para mim. Fui testando. Fui testando. Fui testando. Fui testando. E gostei. O perfume é bom. Vamos lá. Ele foi criado em 2018. Olha. Uma fragrância até recente. E já saiu de linha. Limão Taiti. Magnolia. Mate. E vetiver. É. Perfume verde. Refrescante. Vou refletir de novo. Gostoso. É um perfume bom. Muito interessante. Eu não posso dizer. Nossa. Ele tem a cara dos perfumes da Lodicea. Porque eu não conheço. Quer dizer. Eu conheço o Lodicea original. Só. Mas assim. Conheço de experimentar. Nas lojas. O que eu tenho aqui. É o contratipo da. Valentino Viegas. Que é o Legend. Que inclusive é muito bom. Para usar no dia a dia. Eu usei muito. Estava de férias. Quase sequei o frasco dele. Tá. Show de bola. O Legend. Da Valentino Viegas. Vamos lá. Mais perguntinhas. Mais perguntinhas aí. Precisamos fazer. Para o live render uma hora e meia. Que é o teto. Temos que render perguntas aí. Porque só tem mais dois perfumes. Daniel dos Santos. Está falando o seguinte. Malbec Blur. Se tem assinatura do Morillas. É coisa boa. Será? Vamos jogar aqui Alberto Morillas no Fragrante. Vamos ver se ele nunca errou. Todo mundo erra. Está bem que ele não aparece aqui na busca. Vamos ver aqui. Alberto Morillas. Fragrante. Não foi aqui. Tudo bem que ele já fez muitas fragrâncias boas. Mas deve ter alguma coisa ruim que ele já fez. Ninguém acerta tudo. Não é possível. Ah não. Tem muito perfume aqui. Não dá para saber. Muito perfume que eu não conheço. Esquece. O cara já fez muito perfume na vida. Se ele tem um ruim. Não tomaremos conhecimento. Não hoje. Até porque eu ainda tenho muito a conhecer. Sobre perfumaria. Lucas Barros está pedindo o Exclusive em Blue. Falaremos do Exclusive em Blue então. Assim que eu chegar aqui. Será que a Natura vai nascer um perfume novo esse ano? As marcas nacionais só estão trabalhando com Flanker. Cara, eu não tenho a menor expectativa da Natura lançar uma marca nova, tá? Até porque ela já tem muitas marcas no portfólio dela. E assim, mais uma marca dá muito mais trabalho de marketing, de estrutura, de frasco, de tudo para fazer. E num período de pandemia, eu acho complicado as empresas investirem em marcas novas. Então, eu não acho que a gente vai ver muita novidade na perfumaria esse ano não, tá? Espero estar enganado. Aqui, ó. Você já sabia, falou, é verdade, participação do Kenzo inclusive faleceu. É verdade, o Kenzo Takada faleceu, se não me engano, não foi no final do ano passado, né? Deu até um burburinho aí no mês, as pessoas comentaram. Ele morreu, foi no final do ano passado. Eita, não posso falar essa palavra aqui não, porque não quero dar mole para a desmonetização, né? Aqui o Daniel está dizendo que o Attraction e o Alpha também são bons. Vamos ver mais o que. O Attraction é o que eu quero pegar, muito em breve eu quero pegar. Estou esperando aparecer um descontinho maneiro lá no revendedor para trazer eles. A Pathy está perguntando se o espírito da Avon é bom. É bom. Não sei. O espírito eu não conheço, não. O espírito eu não conheço. Mas eu posso dizer um que é muito bom, que você foi no canal, eu vi o seu comentário no canal da outra pessoa e você desacreditou. Alcazar de Ted Lápidos. Sei que você estava de olho e alguém aí te desanimou. Não desanime. O Alcazar de Ted Lápidos... O Alcazar de Ted Lápidos no precinho que está custando vale a pena sim, não perde tempo. Mete bronca que é um perfumaço, tá? Rafael Castro. A Avon aos poucos está inovando mais que o Boticário. Ah, cara, um pouco menos, né? Nem tanto. Se falar que a Avon está inovando mais do que o Boticário, bicho, desculpa. Mas se tem uma empresa que, errando ou acertando, sempre tenta trazer novidade, sempre tenta trazer inovação, é o Boticário. Pode errar? Erra. Erra, sim. Mas, pô, trouxe o The Blend, cara. Trouxe um acorde novo, único. Pode falar que o The Blend é fraco. É mesmo. Mas, assim, ela passou três anos pra encontrar, criar algo novo. Com os It Go. Pô, o perfume é fraco, mas ela trouxe a nota da Evodia que ninguém usava que fez o... Eu tô falando só dos troços que deram errado também, né? Putu que pariu. O Egeu On You, On Mi, que foi feito lá com a ajuda de inteligência artificial. Pô, não fez sucesso, mas são inovações que a empresa traz. O Boticário inova pra caramba. Pô, às vezes erra, às vezes acerta. Mas eu prefiro muito mais ver uma empresa na perfumaria que erra tentando acertar do que uma empresa que se acovarda e fica sempre lançando as mesmas coisas e joga só no certo. E não traz novidade nenhuma pra gente. Tá? A Pathy tá perguntando, ao casar vale a pena? Na minha opinião, vale. Eu adorei. É uma das melhores notas de flor de laranjeira da perfumaria. Gostei demais, tá? Demais. E é um perfume que tem um bom desempenho, sim. Um perfume que tá custando R$160,00 uma lata de 100ml, cara. Pô. Rafael Vasconcelos, na bom respeito, mas não vejo graça nos perfumes do Boticário. Muita gente não vê. A questão é, quantos perfumes do Boticário você conheceu? Quais são os que você conheceu? Porque, pô. Dá uma olhadinha, Rafael. No vídeo que eu fiz dos cinco melhores perfumes do Boticário. Dos meus cinco favoritos. Pra mim, que são os cinco melhores. Cara, se daqueles cinco você não gostar de nenhum, bicho, aí tudo bem. Aí você desiste. Mas tenta conhecer aqueles cinco que são perfumes espetaculares, tá? O Alfredo tá dizendo que o Espírito da Avon lembra o Curos. Tiago Xavier tá perguntando se eu conheço o Crazy Choices. Eu comprei o Crazy Choices, falei nele numa live no Instagram e nunca mais peguei nele. Uma hora eu tenho que pegar pra falar dele. É um perfume bem potente, bem interessante também. Bom, vamos parar de enrolar um pouquinho. Se bem que tem muita pergunta, né? Mas já vou abrir aqui o Exclusive in Blue. Esse aqui eu espero que seja uma fragrância bem azulzinha, quase aquática, bem blue, né? Às vezes assim, a própria cor que já descreve, a gente já sabe, aquela fragrância azul. Mas o que é uma fragrância azul? É uma fragrância azul. Do mesmo jeito que quando você fala que é uma fragrância verde, você entende que é uma fragrância herbal. Né? Então o azul é o aquático marinho. Carlos Eduardo, é o Dora H ou o caiaque aéreo? Ou os dois? Ah, cara, eu acho o caiaque aéreo mais refinado. Tá? Eu acho mais refinado. Bom, antes de experimentar esse daqui, quero lembrar vocês. Vou até abrir aqui o cupom, fazer o merchan, né? Afinal, não tô trabalhando sábado de carnaval, sábado da noite. De graça. Deixa eu passar o cupom de desconto aí pra vocês comprarem a Avon comigo. Tá? Uma pausa por os reclames do Plim Plim. Ó, lembrando aí, cupom. Conecta BBB da Frete Grátis. Conecta 15 pra quem não compra mais de 60 dias. Conecta 20 pra quem não compra mais de 90 dias. Conecta 25 pra quem não compra mais de 120 dias. E BB15 Conecta pra quem nunca comprou. Tá? E o endereço da loja é fragranceexpress.loja.avon.com.br Então, se você quer saber de comprar qualquer fragrância da Avon, dá uma moral pra nós e compra comigo. Frasco da Avon Exclusive. Como é que pode? Eu achei o Reserve bonito e achei do Exclusive mais feio. Será que é só o adesivo que fez essa diferença? É o frasco é o mesmo. Aqui, ó. Mas o adesivo do Exclusive parece mais bonitinho. Parece uma plaquinha metálica. Esse aqui é mais chumbrega. Enfim. Vai entender, né? Vai entender a psique das pessoas. Na caixa primeiro. Na caixa primeiro. Eu adoro fragrâncias azuis, tá? Caramba, os perfumes são muito parecidos. Tem muita diferença. Tem diferença. Tem diferença. Tem diferença. Não tem muita diferença. Esse aqui vai pra esse tom mais azul, mais marinho, mais aquático, mais aromático, sim. Mas, cara, tipo assim, eu fiz um bolo de cenoura. Aí aqui eu botei chocolate amargo e aqui eu botei chocolate ao leite. Tá entendendo? É mais ou menos isso. Mas, no final, é tudo bolo de cenoura. Não tem muita diferença. É gostosinho também, mas nada impressionante. Nada muito assim. Você fala, nossa, você precisa conhecer o Yovon Exclusive em Blue. Ou Exclusive em Reserve. São perfumes competentes. Quer dizer, não posso dizer isso porque eu não avaliei. Mas, assim, a construção olfativa é competente. E nada demais. Só isso, tá? Escolha seu bolo de cenoura. Agora, se você... Se o seu bolo de cenoura foi esse... Eu vou até pegar os outros dois aqui, já que nós estamos falando deles. O Yovon Exclusive em Black. Vamos lembrar aqui. Esse aqui é o bolo de cenoura com o quê? Mesmo frasco. É o bolo de cenoura com chocolate branco. Não tem nada a ver com o cheiro de chocolate, tá, gente? Mas, assim, a semelhança entre os perfumes da linha Yovon Exclusive é muito grande. Menos, menos esse camarada aqui, tá? Vocês podem ver que até o frasco dele, o volume do frasco é diferente. Ó, ele tem umas ranhorazinhas e ele vem bem mais sofisticado. O Absolute By Exclusive, que tem aquela notinha de Ud, aqui já é o bolo gourmet. Já é o bolo de cenoura gourmetizado, tá? Com cacau em pó suíço, cenouras da Noruega. Ele carrega esse DNA, sim, mas, cara, esse aqui é diferenciado. Muito diferenciado. Não é à toa que ele ficou na minha lista entre os melhores lançamentos de 2020 da perfumaria nacional. Esse aqui. E ele tem metade do volume. Não, não é metade, não. É 25%, um terço. Porque esses aqui são de 75ml e esse aqui de 25ml. Então, o lance é o seguinte. Dos avões exclusivos que eu conheci, o mais interessante é esse. Pra escolher um segundo colocado, aí eu preciso de mais tempo, tá? Só experimentei e eles são muito parecidos. Uma hora sai especial da linha. Uma hora sai especial da linha Exclusive, tá? Vamos conversar um pouco mais, ver o que mais vocês estão dizendo. Avon tem algum fujero aromático? Ó, vários. Esse avon exclusivo aqui tá entre amadeirado e aromático. Outra coisa, posso até estar falando besteira, mas fujero... Família olfativa aqui, ó. Aromático. Família dos aromáticos. Fujero é aromático. Fujero, se eu não me engano, não é aromático, hein? Aromático, aromático. É meio que sinônimo, entendeu? É meio que sinônimo. Então, eu acho meio redundante dizer que é um fujero aromático. Se alguém entende um pouquinho mais de perfume aí, me corrija. Mas pra mim, a fujero aromático é basicamente uma coisa. Eu não costumo repetir, embora esteja na classificação de alguns perfumes, o que o perfume é, fujero é aromático. Eu não entendo o porquê dessa redundância. Se alguém souber, explica aí pra nós, tá? Espírito tradicional, na verdade, lembra o polo verde. Espírito é muito forte. E se espiritinho ainda existe, gente? Agora eu fiquei curioso pra conhecer. EG Spice Vibe é muito bom. É muito bom. Foi um dos melhores lançamentos do Boticário no ano passado. Curiosamente, eu nunca mais tive a oportunidade de usar. Gostaria até de usar um pouco mais. Eu usei muito do EG Spice Vibe e o desodorante. Porque eu comprei o combo, né? O desodorante com o perfume. E usei bastante o desodorante. O perfume mesmo, eu não tive tempo. Ai, ai. Na moral, gente, eu acho, posso estar enganado, tá? Porque eu não tenho feito mais tantos benchmarks quanto eu fazia antigamente dos canais de perfumaria. Tem mais de 50 canais e não dá pra acompanhar todo mundo. E tem uns canais que são ruins demais. Mas eu duvido que tenha algum canal que testa e testa tanto perfume pra fazer resenha quanto eu tô fazendo. Porque assim, eu tô sete dias por semana testando perfume. Eu não me dou mais o direito, eu não tenho mais o tempo de falar, cara, hoje eu vou pegar aquele Prada Lome que eu adoro. Vou usar aquele, sei lá, um Chuan Chuan que eu gosto. Um Paco Rabanne que eu gosto. Eu não me dou mais esse direito. Eu tô todo dia testando. Às vezes eu testo dois. De manhã eu testo um, de tarde eu testo outro. No outro dia eu volto. Entendeu? Então, eu testo perfume demais. Vocês não têm noção de como eu tô testando pra conseguir trazer resenha, conteúdo de verdade, relevante. Tá? Então, qual era o assunto mesmo? O que eu divaguei? Ah, sim. Falando do Egeo Spice Vibe. É um perfume muito legal que depois que eu fiz a resenha... Normalmente é o que acontece aqui, tá? Fiz a resenha, o perfume vai pro armário e eu não vejo mais ele por um bom tempo. Só quando eu volto pra fazer algum especial da linha. Como eu já fiz especial da linha Egeo, ele ficou de fora. Né? Daniel de Santos. Boticário, querendo ou não, se inspirou muito nos importados. A natura mais... Arrisca mais nas criações, mas depois da essência UD não vi nada de novo. Então, cara, essa coisa dos importados, de se inspirar nos importados, vem muito dos anos 90, porque a perfumaria nacional, o mercado nacional era muito limitado. Né? Então, a gente ainda tinha uma indústria da perfumaria mais incipiente. Então, é normal a empresa seguir, as empresas seguirem as tendências de sucesso internacional. Tipo, hoje em dia, todo mundo na perfumaria tem o seu Creed Aventus. E não é na perfumaria nacional. É uma tendência olfativa que é sucesso e todo mundo vai atrás. Boticário tem seu Creed Aventus? Não tem. O Connatura tem seu Creed Aventus? Não tem. Entendeu? Mas se você for ver na perfumaria nacional, todo mundo imita. O que mais tem é perfume de abacaxi aí. Então, assim, não é só a perfumaria nacional que busca se inspirar. Todo mundo faz isso. Boticário e Natura, às vezes, não segue a conversa desse. Por exemplo, o do Salvage. Salvage, porra, é o perfume mais vendido no mundo hoje, o mais hypado, o mais conhecido. Então, todo mundo vai lançar o seu perfume com aquele, aquela notinha que vai lembrar, aquele ensabonetado, aquele ensaboado, aquele famoso sabão em pó. Inclusive, eu estou devendo aí, eu estou devendo há alguns meses o vídeo aí do bonde do sabão em pó, mas ele vai sair. Fiquem tranquilos que ele ainda está aqui no backlog. Né? Está aqui, mostrar para vocês. Ó, aqui está a listinha de, de, de vídeos que eu tenho que fazer. E ele está ali. Será que está? Será que eu não estou mentindo? Não, está aqui, ó, vou ler para vocês. Ó, bonde do sabão em pó. Ele está aqui no backlog. Enfim, todo mundo se inspira, não é só a perfumaria nacional e eu não vejo problema nenhum. Por exemplo, se a gente tem um acorde super famoso que é do salvagem, as empresas da perfumaria nacional se inspirarem e trazerem alguma coisa nessa proposta, que é muito pertinente ao tempo que a gente vive. É uma tendência olfativa, o Amílio lançou tendência olfativa, cara, vários perfumes, todos os perfumes famosos lançam tendência olfativa. Então, dizer que Boticário e Natura não tem criatividade, que eles se inspiram, que eles só copiam, é uma bobagem. Bobagem de gente recalcada. Tá? O Caio Certo está dizendo que a Avon agora lançou o Spirit Legacy. Ah, agora eu acho que eu sei do que vocês estão falando. Inclusive, está numa caixa da Avon que eu nem recebi. Eu comprei o Spirit sim, é um frasquinho retangular, não é? E ele é transparente e tem o Spirit Legacy, acho que ele é mais amarelinho. Eu acho que eu estou, eu já peguei esses perfumes, eu vou trazer eles em breve. Tá? Esse Spirit Legacy que é lançamento, sim. Muito em breve eu vou trazer. Léo Caetano, isso é que é triste da Avon, eles não elaboram os perfumes, ficam tudo igual. Os perfumes da Avon são mais padronizados, até porque são perfumes de mais baixo custo, voltado para um público que não exige tanto. A maioria do público da Avon é o público do dia a dia, então, muitas vezes não faz diferença para essas pessoas. a gente acha que o mercado é a gente aqui, vocês que estão há uma hora assistindo vídeo de perfume. A gente é uma bolha, uma bolha pequena. Eu não sei nem se a gente edita tanta tendência ou se a gente tem tanto impacto assim na indústria, entendeu? Eu acho que isso tende a crescer, as pessoas buscam querer saber mais hoje em dia, mas, cara, se você pensar, o que é a bolha da perfumaria? São os canais aí de perfume, são as comunidades no Facebook, são os grupos. Para para pensar, você acha que isso representa mais que 10% do mercado de uma gigante como o Boticário, de uma gigante como a Natura? Não representa. Claro que eles querem ouvir porque eles querem entender a tendência do consumidor e se manter no trend, se manter atualizado. Mas achar que, assim, a nossa insatisfação de quem está na bolha com performance disso, com falta de credibilidade daquilo, impacta no resultado dos negócios dessas empresas gigantes. São duas multinacionais. Boticário tem loja em Dubai, tem loja na Oceania, tem loja no mundo inteiro. A Natura, então, nem se fala. A Natura comprou a Avon, aquela multinacional. A Natura é maior ainda. Então, é uma bobagem a gente achar que a gente tem tanta voz assim, que a gente impacta tanto assim os negócios da empresa. Por exemplo, Malbec Verde. Malbec Verde, na comunidade perfumística, foi um fiasco. Você não vê ninguém falando muito bem de Malbec Verde. É um perfume que ele não tem uma fragrância espetacular, não tem nada de muito novo e é um perfume que teve uma performance bife para a maioria das pessoas. Na minha pele, ele durou 4 horas. Eu sequei quase meio frasco para testar o Malbec Verde. É um dos Malbecs com a pior performance na minha pele. E é o quinto perfume mais vendido da Lea Malbec. O Malbec tem 12. Ele chegou, já tomou o quinto lugar. O quinto perfume mais vendido da Lea Malbec. Por quê? Porque ele é um amadeirado aromático. Então você pensa assim, enquanto está a gente aqui falando mal, descascando o Malbec Verde, o público geral está comprando. Eles não estão nem aí. A maioria das pessoas que não sabem nem que a gente existe, os caras que não sabem nem que grupo de perfumaria existe, esses caras estão comprando e estão usando perfume porque gostaram do perfume. Entendeu? A gente tem uma percentual muito melhor do mercado do que o que a gente realmente acha. é uma soberba a gente achar que tem tanto impacto assim nas empresas. Está aumentando, está aumentando, é bom que aumente, é bom que a gente consiga fazer parte disso, que a gente consiga ter voz, que a gente consiga contribuir para a intústria da perfumaria melhorar. Mas achar que assim, a comunidade perfumística é tão importante assim, é quase, quase poeril, entendeu? Não é só você ver, por exemplo, quantos inscritos tem o canal do Boticário, quantos inscritos tem o canal da Natura, as redes sociais das empresas são muito maiores do que de qualquer influenciador. Então elas sozinhas já engajam muito mais do que a gente. Samuel, já respondi, a Avon tem, fujero aromático, dessa compra da Avon pela Natura, o que deve rolar? Cara, já está rolando. Agora, vou ser bem honesto com vocês, a logística e o formato de ciclos da Natura da Avon não está me agradando, tá? A entrega da Natura de pedidos que nós, consultores, fazemos é muito estranha, tipo assim, eles fazem uma tentativa de entrega uma vez, tem um ciclo certinho, tal, se não receber, você tem que ir lá buscar. Os ciclos são curtíssimos, entendeu? É ciclo de uma semana, oito dias, dez dias no máximo. São ciclos muito pequenos, então a gente tem que continuar comprando, não estou muito contente ainda com a consultoria da Avon não, para ser honesto, tá? Óbvio, não está saindo tanta, não tem o mesmo volume de venda quanto a Natura, porque a Avon não tem o mesmo, não tem o mesmo tamanho que a Natura e eu também não trabalhei de trazer para vocês tantos perfumes assim como eu já trabalhei da Natura, eu já tenho o especial de todas as linhas da Natura, todos os perfumes masculinos da Natura já foram falados aqui no canal, eu estou trabalhando da Natura um ano e meio, a Avon eu comecei no final do ano passado, então eu preciso trazer muita coisa para conseguir despertar o interesse de vocês e aumentar o volume de venda de perfume da Avon, mas eu não estou gostando muito do estilo da Avon não, é melhor do que o Boticário porque tem um negócio online, o Boticário não tem negócio online, né? Eu poderia estar vendendo mais perfume do Boticário para vocês, mas como não tem espaço do revendedor, algo que estando dentro do Boticário eu quero tentar mudar, tentar contribuir para a gente mudar isso aí, mas assim, eu acho um pouco estranho a consultoria da Avon. Alisson, viu quem que falou mal do Alcazar? Vi sim, estou ligado quem foi. Nicolas Maciel, fala brother, boa noite. Ah sim, todo mundo tem direito a ter opiniões diferentes, ninguém é obrigado a concordar, ninguém é dono da verdade, então assim, o fato de eu falar que eu gostei muito do perfume e uma outra pessoa falar que não gostou é bom também porque dá perspectivas diferentes para vocês, vocês não tem que ouvir só a minha opinião, vocês ouvem a opinião de outras pessoas e tiram a média, só tem que prestar atenção na opinião de quem vocês estão ouvindo, se é uma pessoa realmente sincera e bem intencionada, né? ou se está interessado em vender perfume só, enfim, não estou dizendo que é o caso de quem falou mal do Alcazar, não estou insinuando isso sobre ninguém, ou estou? É, acho que estou, né? Fala, o Nicolas, fala brother, boa noite, sabe algum perfume que lembra o falecido Zad Vision? Cara, se eu não me engano, tem um contratipo da Terra que ele é inspirado no M7, então, como o Vision é um perfume que foi inspirado no M7, por tabela, você vai encontrar algo parecido com o Zad Vision, tá? Cara, o Zad Vision podia voltar, hein? Nesse frasquinho novo. Pô, tristeza. Daniel dos Santos, qual a pior linha da Avon? Musk ou 15? Cara, tudo que eu provei da linha Musk até agora eu gostei, pelo preço que eles cobram, e a linha 015 eu não conheço nada ainda, vai ser uma das as últimas que eu vou pegar. Você sabia, por exemplo, que eu tô parecendo o Luigi do Mario? Pô, meu boné é do Lanterna Verde, cara. Como é que eu tô parecendo o Luigi? Pumoverland, o Absolute Baird, inclusive, é uma bomba, muito bom. Melendez, tem algum que fixa e projeta bem? Ai, gente, vamos, acho que eu vou ter que fazer um papo reto aí do fixa e projeta bem, viu? Porque esse papo do fixa e projeta bem deu no saco. A gente se preocupa demais com o fixa e projeta bem. Projeta bem já é o termo incorreto, né? O perfume não projeta. O perfume, ele se espalha, ele acontece a difusão do perfume, né? Eu gosto de usar os termos corretos da perfumaria, por isso vocês não me vêm usando a palavra aroma, que é usado pra alimento, e eu prefiro usar a palavra silagem. Então, eu acho que o perfume tem boa silagem. cara, eu não, não, desculpa, Puma, Puma, Melendez, desculpa, mas cara, não é aquela coisa que fica no meu radar, tipo assim, vou falar, fazer um vídeo dos perfumes que fixam e projetam bem da Avon. Então, francamente, eu não sei. Posso dizer que se você procura isso, você vai encontrar isso no Absolute Bar exclusivo, tá? Mas não é o tipo de critério que fica no topo do meu radar pra eu poder te dizer o que fixa e projeta bem. E cara, a gente tá falando de perfumes baratos, então preocupa menos com fixa e projeta bem e mais com ser um acorde que você gosta e que se adequa a algum uso do seu dia a dia, tá? Esse negócio de fixa e projeta bem tem que acabar, tá? Nem todo, até porque, o que que é fixa e projeta bem? Perfume fixado 12 horas? Porra, ora no Brasil, você não toma banho todo dia? Eu tomo 2, 3 banhos por dia. Tá, se você toma um banho por dia, talvez você precise de um perfume de 12 horas, mas aí você é meio porcão, né? Enfim, cara, eu acho assim, qualquer perfume que passa de 8 horas pro nosso mercado, ele tá bom demais, tá? Dependendo, dependendo do perfume da proposta, se ele, se ele tá nas 6 horas, também já tá bom demais, tá? Alguns perfumes de 4 horas é aceitável, por exemplo, você paga 40 reais, cara, se ele dura 4 horas na sua pele, tá bom demais. Eu acho que menos de 4 já fica devendo um pouquinho, a não ser quando, quando é um body splash, como esse aqui, esse aqui eu falei no short de hoje, dura 2 horas, mas isso é uma água de banho, é pra você usar depois de sair do banho, passar pra refrescar na hora de dormir, é um refrescador, então vale, mesmo que seja só 2 horas, tá? Então tudo dentro da sua proposta. Rudinei tá perguntando se eu já usei o Safari de Ralph Lauren. Não, não conheço. Você já sentiu o cheiro do Black Essential Intense? Black Essential Intense é o que tá aqui? Tenho ele aqui, eu devo ter ele ali também, tá? Eu já devo ter feito algum vídeo de primeiras impressões dele. Tiago Oliver, eu fico inquieto com vocês borrifando perfume no ar e logo em seguida colocando o nariz pra cheirar e inalando as partículas de álcool. Mas não tem jeito. Pati Penha, tá falando, gosta do Old School Vintage Barbershop. Eu também. Não é meu tipo favorito, mas eu gosto. O que houve com o canal do Adriano? Parou de postar com frequência? Pois é, cara, eu tô aqui tentando incentivar o Adriano a retomar, mas ele tá passando por um processo de mudança, então ele tá se adaptando aí a resolver uns B.O. dele pra poder voltar com força total. Samuel Farias, perfume da Amaca Paris, você conhece? Já falaram que são super sintéticos. Só o que eu sei é esse puro preconceito sobre a Amaca Paris, tá? Mas é uma marca tão queimada que eu francamente não tenho curiosidade de conhecer. Nunca me propuseram parceria, tá? E eu não sei se é o tipo, não é algo que eu quero trazer pra vocês, o meu público, Amaca Paris. Pode ser que eu mude de ideia, pode ser que em algum momento eu conheça alguma coisa, que me façam dar ideia e falar não, eles são bons, hoje não tá no meu radar, tá? Pra ser bem honesto. Aí ó, Milu chegou na área, boa noite Milu do canal Perfumices. Tá precisando fazer mais vídeo, né Milu? Sempre falo, queremos ver você falando mais de perfumes, manja muito de perfume, enfim. Alisson, quantos perfumes você tem na sua coleção? Vamos lá, essa pergunta é muito boa pra eu deixar uma coisa bem clara. eu não gosto, você dificilmente vai me ver usando a palavra coleção, tá? Porque eu acho que quando eu falo coleção, e eu sou um colecionador de muita coisa, tá? Eu coleciono estátua, eu coleciono quadrinhos, não tenho muito orgulho disso, mas coleciono relógio. Quando a gente fala de coleção de perfume, eu acho que eu tô induzindo vocês ao consumo excessivo e desnecessário de colecionar perfume. Nada contra colecionar perfume. mas assim, o que eu tenho aqui, eu considero material de trabalho, tá? Eu compro porque eu compro pra produzir conteúdo. Eu não faço questão de ter coleção de perfumes, tá? Eu acho que ninguém precisa ter mais que 10 perfumes na vida. A gente tem, porque a gente gosta, vocês gostam, vocês estão aqui me ouvindo falar bobagem, porque vocês gostam, né? Cara, eu acho que já passou de 300, eu parei de contar. Deve chegar uns 5, 10 perfumes toda semana aqui em casa. E assim, em breve eu vou fazer um grande desapego. Eu não fiz um desapego ainda porque eu tenho coisas que eu desapeguei aqui e vendi, sorteei pros membros do canal e outras pessoas que compraram e ainda não consegui mandar essa semana porque eu tô passando por algumas dificuldades pessoais e familiares. Não consegui parar pra ir no Correio pra fazer isso. Mas eu vou aproveitar agora o Carnaval. Promessa, promessa aí. Se você que tá esperando receber o perfume, eu promessa. Esse Carnaval eu vou pegar, vou etiquetar tudo, vou imprimir e vou deixar prontinho pra levar no Correio nas Quarta-feira de Cinzas. E a partir daí, meu amigo, aí nós vamos fazer muitos desapegos. Muita coisa que eu já falei aqui no canal vai rodar, tá? Eu não quero ficar, eu não acho bonito ficar dizendo, nossa, eu tenho mais de mil perfumes na coleção. Não vou viver pra usar tudo isso. Pra que eu vou ficar enterrando dinheiro? Dinheiro a gente tem que gastar com o nosso desenvolvimento pessoal, com a nossa alegria, com o nosso prazer. Tudo bem, perfume também é, mas não é bonito a gente dizer que tem mil perfumes ou que tem 500 perfumes. Não, cara. A vida não é isso, tá? Enfim, você fica acumulando as coisas, depois a gente morre aí e deixa tudo pra trás. Acho que tá na hora de experimentar o último, né, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui nos últimos comentários. Vale a pena comprar algum Larrive? Não correço nada de Larrive. O Pedro Lima tá falando, não deve dar muita visualização, mas curtiria muito ver pessoas falando sobre sabonetes desodorantes essa parte mais funcional da perfumaria. Estou querendo trabalhar mais coisas da perfumaria da Natura, tá? Pretendo trazer mais desses outros produtos que vão um pouquinho mais além da perfumaria. Então, com esse formato shorts, eu acho que eu vou conseguir trazer uma gama de produtos maior aqui pro canal. Tá? Porque tem coisa que não dá pra fazer um vídeo de 8 minutos, né? Vai fazer um shortzinho dando a dica? Rola. Alisson, o Rafael tá perguntando se eu já usei o Life da Avon. Tá aqui, ó. Life. Não, Life é esse aqui. Life Colors, é desse que você tá falando acabando de experimentar. É um perfume bem legal. Maurício, efetivamente, que a compra da Natura pela Avon trará mudança ou tendência? já falei sobre isso, né? Não mudou muita coisa, pelo menos na logística aqui do estilo de venda, não sei, tá? Opa! Coisa boa, mais super chatzinha aí pra nós. Muito obrigado, Maurício Pinheiro. Natura compra Avon. Que mudanças virão? Então, vamos lá. Cara, eu não acho que as empresas, eu acho que a que a Natura comprou Avon pensando no seguinte, não perder mercado. o que as empresas grandes fazem é ir adquirindo outros que a Natura comprou. The Body Shop comprou Avon, tem uma outra empresa aí que ela comprou e é pra atuar em segmentos diferentes. A Natura, a partir do momento que ela tem, que ela é dona da Avon, ela pode se preocupar menos em fazer perfumaria popular e aumentar o seu ticket médio, aumentar o seu valor agregado e continuar faturando no início popular com a Avon. Então, eu acho que acontece o seguinte, não vai acontecer uma sofisticação da perfumaria da Avon. Ela vai continuar voltada pra um público mais popular e a Natura vai se tornar cada vez mais sofisticada. Então, o que que muda? Eu imagino que não muda muita coisa. Eu esperava que a parte da logística melhorasse um pouco. A parte da qualidade vai melhorar um pouco, apesar de ser a perfumaria popular também, mas não vejo grandes mudanças nas características da Avon. Vamos ver mais perguntas aí. minha boca já está ficando seca, gente. O Aruto está perguntando se eu conheço os perfumes da Vivara. Não conheço, já estou sabendo que eles existem foram lançados há pouco tempo. Deve ser uma coisa bem genérica, né? Rafael Castro perguntando o que eu acho da linha Antônio Bandeiras. Não conheço nada, tá? Eu tenho uns deodorantes aqui que eu acho horríveis. Olha quem chegou aí, Gabriel Toledano. Grande abraço. O melhor, o melhor podcast de aviação, tá? Entre lá, Aerocast, tem canal no YouTube também, conheço. Aliás, Gabriel, tem uma pergunta para te fazer, mas não vou fazer aqui, né? É sobre aviação. Vou perguntar assim, não sei se vocês ficaram sabendo, vocês devem ter ficado sabendo, o cara daquele Bolsominion lá que não quis botar a máscara no avião. Cara, o voo estava saindo de Salvador para Brasília com uma hora de voo, o imbecil ele resolveu não botar a máscara e o voo teve que voltar e quase quis comer ele na porrada no avião. Se fosse eu, eu tinha comido ele na porrada no avião também. No final, o cara foi preso, teve que prestar as coisas aí na Polícia Federal, a Polícia Federal levou ele arrastado, foi um B.O. danado. Gabriel, responde aí para a gente, a companhia aérea no Brasil, existe essa política de banir o passageiro inconveniente, o cara se recusou a usar máscara, aí deu esse que provou todo, provavelmente esse cara vai continuar voando por essa empresa ou ele vai ser banido, responde aí para nós, por favor, que é uma curiosidade que eu tenho, bom que você já esclarece para a galera e eu leio aqui. Puma Verlaine, os perfumes femininos da Avon são deliciosos, bem melhores que a linha masculina. Minha esposa comprou o Her Store, esse eu ainda não vi, esse eu ainda não conheci. Felipe está dizendo o seguinte, comecei a seguir perfumaria através de outros youtubers perfumísticos, mas no seu canal foi no que eu senti honestidade, não consigo assistir os outros canais e sentir essa honestidade. Pô cara, muito obrigado, fico feliz, fico muito ilusão gerado e muito feliz de estar fazendo a coisa correta e que vocês estejam percebendo a coisa correta, apesar de eu ser muito claro que eu vendo perfumes, estou aqui para vender perfumes, aproveitando que estamos aqui no final, já vou fazer aquele jabá de novo, antes de experimentar o último perfume da Avon, vamos voltar lá, o endereço da nossa loja é fragranceexpress.loja.avon.com.br e eu vou falar dos cupons de novo e depois eu vou colocar embaixo na descrição do vídeo, tá? BV15 conecta para quem nunca comprou, conecta 25, para quem não compra, se você está 120 dias sem comprar, 25% de desconto, conecta 20 para quem está sem comprar 90 dias, conecta 15 para quem não compra há 15 dias e o conecta BBB que vai dar frete grátis em compras acima de 70 reais. Beleza? Feito o mexão, vamos seguir aqui para os encerramentos. Aí, ó, a Milu está falando aquilo que eu falei também, a fixação do brasileiro com fixação já encheu o saco, encheu o saco mesmo. Flávio Oliveira, você acha que o Natura Homem Verum e o Essencial eles te voltam? Com certeza, com certeza. Aliás, eu estou ansioso para o Homem Verum voltar, porque o meu eu fiz a besteira de abrir o frasco e oxidei ele. Ricardo Cal, na minha pele não fixa nada, só que eu não sei do que você está falando. Que perfume você está falando, Ricardo, que não fixa nada na sua pele? Musk Marine consegue fixar 6 horas em mim, cara, parabéns. Provavelmente você tem um nariz muito bom além da pele, para conseguir perceber 6 horas do Musk Marine. Noradio, o que esperar do Mal Black Blue? Mal Black Blue, já falei, já respondi. William Buelta, boa noite Alisson, o Gabriel está falando aí que o Adriano escolheu um comentário fazendo uma crítica construtiva, vou descobrir o que que é conversar com ele. gente, estou começando a ficar cansado, a boca seca. Deixa eu dar uma adiantada aqui. Sabe dizer se o perfume diesel for life foi descontinuado, ainda acha para comprar? Cara, não estou sabendo, estou por fora. Aroldo Camargo, pede like aí, um monte de gente assistindo o like, assine pouco o like. Não, cara, na verdade tem 76 pessoas assistindo e 99 likes. Quando está mais assim, eu imagino que todo mundo já deu o like, mas se alguém não deu ainda, faça o favor, né? Faça o favor, né? Aí, ó, o Gabriel está respondendo. Não existe política de blacklist no Brasil, infelizmente, porque existe uma lista interna em algumas companhias para que elas se preparem para um eventual problema no futuro. Pois é, cara, eu acho que, tipo assim, coisas que aconteceram como esse cara que atrasou a vida de todo mundo, ele devia ir para uma blacklist. Tipo assim, pelo menos naquela companhia aérea, se eu fosse do nosso companhia, esse cara não voa mais aqui. Isso deveria estar na legislação, deveria estar na regulamentação da ANAC. Estou falando do cara que o voo voltou de Salvador para Brasília porque o cara não botou uma máscara. É um negócio absurdo, né? Aí, ele está dizendo que a segurança da aviação bate de frente com o Código de Defesa do Consumidor. Por isso, não existe lei que seriam confrontados. É, complicações do Brasil, né? Bom, gente, vamos partir para o último perfume que é o X-Air Surfing. O perfume já foi descontinuado. Quem me falou que usava muito esse perfume é o Igor. Igor Cheira Retado. Falou que quando ele era adolescente ele usava muito. Então, deve ser um perfuminho bem teenager, né? Olha, e ele tem o mesmo frasco da linha Musk. Frasquinho simplesinho da linha Musk. Vamos ver se ele tem alguma descrição aqui. Uma fragrância super fresca e energizante com equilíbrio perfeito entre uma nota cítrica, refrescante, madeiras e especiarias. Cítrica, refrescante, madeiras e especiarias. Sinta a sensação única da adrenalina e liberdade como se aventurar no oceano, pegar onda e fazer parte da natureza. Não faço ideia do que esperar aqui, tá? Vamos lá. Perfuminho bem simples, bem simplão. Simplão até demais. Não tem nem o recrave, não tem nem a cobertura do recrave, esse aqui. Mas, enfim. É um cítrico que parece meio aldeídico. Quase metálico aldeídico. Cítrico demais pra mim. Grita. É um cítrico que grita. De madeira, agora na saída não tem nada. Deixa acalmar aqui, deixa acalmar aqui, depois a gente volta pra fazer os encerramentos. Bruno Santana. Chegou na última. Chegou, mas depois só você assistir de novo. Se a live não for desmonetizada, ela já fica disponível de imediato. Se for desmonetizada, eu vou ocultar, esperar ela, esperar ela ser liberada, tá? Pra... Pra vocês poderem assistir. Olha, esse X-Series, eu vou falar pra vocês. É um cítrico muito gritante que não, não me empolgou, tá? Não faz muita falta. Perfuminho. Esse aqui é perfuminho mesmo. Desculpa aí o Igor que usou muito na adolescência. Mas ele tem cara de ser um perfuminho de adolescente mesmo. Esse aqui, bem ruimzinho, tá? Não curti. Não curti mesmo. Últimas perguntas aí. Momento agora. Quem quiser mandar um superchat também, momento é hora que vocês quiserem. Tá? Enfim. Então, vou dar um minutinho pra vocês fazerem perguntas. Perguntas, perguntas, façam perguntas, mandem superchats. Vou só conferir aqui com vocês, atualizado, se... se o cupom laranjeira que dá 25% de desconto da Avon, quantos nós temos ainda? Por vocês se ligarem, tá? É o cupom de 25% de desconto. Vamos ver quantos ainda temos disponível. Cupom espaço digital. Carregando, tá carregando. Ó, laranjeira, não vai dar pra ver? Não, dá pra ver aqui, ó. Ó, 25% de desconto cupom laranjeira. Tem 16 cupons disponíveis. Depois que acabasse, vocês podem usar o cupom carnaval que dá 10%, tá? Então, vamos lá. Vamos às últimas perguntas, gente, porque eu estou cansado, bem cansado. Samuel tá perguntando, você gosta de algum perfume antigo, estilo vintage? Que ainda estão no mercado? Cara, de cabeça assim, cansado assim, é difícil de lembrar, mas tem, tem sim. Não, não sei dizer. Uma hora eu faço um vídeo com esse tema, tá? Vou ficar devendo essa pergunta. O Diogo tá dizendo que a HNG Deodora nele fixou por mais de 6 horas. Pô, que legal. O Bruno Santana falou, perguntou, Malbec Blue sabe quando chega? Chega dia 8 de março, pelo que eu ouvi dizer, tá? E o Caio Sérgio, Caio, você é foda, me mandou mais um, vou começar a ficar sem graça. Eu tava me mandando vários superchats, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo carinho mesmo, tá? Se você quiser um desconto da Natura Total, você me manda um, uma mensagem lá no Instagram que eu faço um cupom de 32% pra você, tá? Muito obrigado aí pelo carinho, pelo superchat, e cupom de 32% eu nunca fiz, e não vou fazer não, os cupons aqui nem teto, mas como você me mandou esse tanto superchat, se você quiser, só falar que a gente te dá uma consultoria exclusiva aí, beleza? Muito obrigado aí pelo superchat, pelo carinho. Rafael tá falando, grato pela honestidade, é um dos poucos que salvam, muito obrigado. E gente, eu agradeço demais a companhia de vocês, tá? Nesses testes aí, é... E amanhã tem vídeo, vou fazer, vou falar do baú de raridades da Natura. Não são tantos, não são tantas raridades descontinuadas quanto o Boticário, né? Mas tem umas coisinhas legais aí pra gente experimentar e falar pra vocês, capaz da live levar umas duas horas. Eu botei pra sete e meia, capaz até de eu começar ela mais cedo. Enfim, muito obrigado a todos vocês pela companhia, e até o carnaval enclausurado de amanhã com mais live, combinado? Quem não deixou o like, deixa aí, e abraço.